Vamos fazer uma demonstração do exame de eletrocardiograma. Primeiramente, o paciente deve estar em decúlpito dorsal, sem a camisa. Devemos proceder com uma limpeza do tórax, com álcool, se necessário, e também, se preciso, com uma depilação, no local onde vão ser colocados os eletrodos. Nós temos quatro eletrodos de derivação bipolar, que são colocados nos membros. Nós temos seis eletrodos de derivação precordial, que vão ser colocados no tórax. Os eletrodos para os membros do lado esquerdo são o amarelo, para o punho esquerdo, e o verde, para o tornozelo esquerdo. No lado direito, nós temos o vermelho, para o punho direito, e o preto, para o tornozelo direito. São seis derivações precordiais, numeradas do C1 a C6. O primeiro eletrodo, C1, vai estar posicionado no quarto espaço intercostal, na linha para external direita. Contando, então, segundo espaço intercostal, terceiro e quarto, na linha para external, nós vamos posicionar o primeiro eletrodo. O segundo eletrodo vai estar posicionado no quarto espaço intercostal, na linha para external esquerda. O terceiro eletrodo vai estar posicionado entre o segundo e o quarto eletrodo. Então, temos que posicionar primeiro o quarto eletrodo, que fica no quinto espaço intercostal, na linha N clavicular esquerda. Então, o terceiro vai ficar entre o segundo e o quarto, fazendo uma linha aqui, na metade do caminho, fica o terceiro eletrodo. O quinto eletrodo vai estar na mesma altura que o C4, só que na linha axilar anterior. E o sexto eletrodo vai estar também na mesma altura que o C4 e C5, só que na linha axilar média. Assim, nós temos o posicionamento dos eletrodos de derivação precordial e dos eletrodos de derivação bipolar. No eletrocardiograma, nós teremos três derivações, D1, D2 e D3. D1 é representado pela diferença de potencial entre o eletrodo do punho direito e o eletrodo do punho esquerdo. D2 é a diferença de potencial entre o eletrodo do punho direito e do tornozelo esquerdo. E D3 é a diferença de potencial entre o eletrodo do punho esquerdo e do tornozelo esquerdo, formando assim o famoso triângulo de Aitoba Agora vamos infinir o eletrocardiograma Aitoba